Os republicanos recuperaram o controle do Senado dos Estados Unidos, que estava nas mãos dos democratas, ao conseguir a maioria de 51 cadeiras, de acordo com as projeções da imprensa americana. Em paralelo à disputa presidencial entre a democrata Kamala Harris e o republicano Donald Trump, os eleitores de centenas de distritos também decidiram nas urnas qual partido vai assumir o comando nas duas casas do poder legislativo em janeiro. O resultado significa que, com Trump de volta na presidência, os republicanos terão um enorme apoio para avançar com a agenda ou nomear juízes na poderosa Suprema Corte, que já é amplamente conservadora. O Congresso americano se divide entre a Câmara de Representantes, onde estão em jogo todas as 435 cadeiras, e o Senado, de 100 integrantes, com 34 cadeiras em disputa. Na Virgínia Ocidental, o atual governador Jim Justice derrotou Glenn Elliott na disputa para substituir o moderado Joe Manchin, que está se aposentando, e votava como independente ao lado dos democratas no Senado. Em Ohio, o republicano Bernie Moreno, um ex-vendedor de carros nascido na Colômbia, conseguiu mais uma cadeira no Senado para o partido, superando o democrata Sherrod Brown, que ocupava o cargo desde 2007. Os canais Fox News e ABC anunciaram o controle republicano do Senado após a projeção de que a republicana Deb Fischer foi reeleita em Nebraska. O partido republicano pode sair das eleições com 55 dos 100 senadores, o que representaria um enorme poder legislativo.